Se você estiver procurando coisa pra assistir nesse final de semana na Netflix, tem um filme que estreou chamado O Aplicativo. É um filme italiano, um filme curtinho, mas é um filme que coloca muitas coisas na nossa cabeça, principalmente no que diz respeito ao nosso mundo atual, né? O mundo que a gente vive hoje, que é aquele mundo das redes sociais, os aplicativos que a gente fica sempre pendurado neles e tal. É uma crítica a isso, ao mesmo tempo que também é um bom thriller. Se você quiser saber mais sobre esse filme, fica com a gente. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidar você pra se inscrever no nosso canal. Seu feedback é sempre muito importante pra gente. E eu também queria pedir pra você clicar no sininho aí pra você receber as notificações dos vídeos novos que a gente tem lançado. E também gostaria de convidar você a seguir a gente nas redes sociais aí, tá bom? Então, a história desse filme italiano, ele tem 76 minutos só, ele é bem curtinho, mas é um filme que vem com um tapa na cara. Ele conta a história do Nick, que é um cara que tá começando uma carreira de ator, ele é promissor nessa carreira, e ele também é herdeiro de uma fortuna. Ele tá lá tentando crescer na sua carreira de ator, ele vai pra Roma filmar um filme. Quando ele tá lá, ele tem uma namorada e etc e tal, aí por vários motivos ele resolve instalar um aplicativo de relacionamento. Esse aplicativo de relacionamento começa a deixar o rapaz doido, a ponto dele se tornar uma pessoa autodestrutiva. Ele começa a ter paranoias, ele começa a ficar louco mesmo por conta do uso desse aplicativo. Então, ele vai ficando cada vez mais louco e a gente vai acompanhando essa loucura dele, que é mostrada tanto na atuação do rapaz que faz o personagem Nick, quanto também nas escolhas da direção. Exemplo, o filme começa com planos abertos, o filme começa de uma forma absolutamente normal, mostrando a vida dele. Conforme ele vai ficando doido, a gente vai vendo que a câmera vai fechando no rosto dele, pra dar ênfase daquela claustrofobia que ele tá sentindo, tipo, ele tá se sentindo cada vez mais preso àquilo e ele não consegue escapar desse mundo em que ele se meteu. Então, o filme tem essa linguagem, ele mostra, a gente sente isso conforme a gente tá assistindo o filme, sente essa claustrofobia junto com o Nick e a gente vai se sentindo até um pouco de pena dele. A moral do filme, pra ser bem sincero com você, é que a modernidade pode ser destrutiva. Isso não é segredo pra ninguém, a gente sabe muito bem disso. Redes sociais, nos últimos anos, têm sido usadas pra fins nada legais, têm sido usadas aí pra fazer manipulação, pra poder disseminar ódio, disseminar preconceitos e tal. Então, a gente sabe que a modernidade é uma coisa absolutamente destrutiva, sim, né? Quando usada pro mal. Nesse caso, nesse filme, a gente vê um exemplo claro disso. O Nick tava lá, tendo a sua vidinha normal, aí ele instala esse aplicativo e a vida dele vira de ponta cabeça. Então, você vê que isso é uma analogia, várias situações que acontecem até no próprio cotidiano da gente. Não precisa ser necessariamente com um aplicativo de relacionamento, mas pode ser com um Twitter, pode ser com um Facebook, pode ser com um Instagram. O vício nessas coisas, o vício em qualquer aplicativo desses que eu falei, ou qualquer outro vício, pode ser danoso pra nossa vida pessoal, pra nossa vida profissional e pra nossa solidariedade. E também, pessoalmente, eu achei que esse filme fala sobre uma coisa chamada solidão. Apesar do Nick, né, ser um cara rico, ele tem dinheiro, ele é herdeiro, ele tem uma namorada muito bonita, ele tem tudo que ele poderia ter na vida, tudo que ele quer ter na vida, ele tem. Mas ele ainda se sente um cara solitário, e ele só consegue encontrar o preenchimento desse vazio usando esse aplicativo, conversando com as outras pessoas nesse aplicativo, e é isso que acaba gerando a ruína dele. Então, esse filme também fala sobre solidão, fala sobre como as pessoas hoje, apesar de elas terem várias pessoas em volta que podem ajudar, que podem salvar a sua vida, a gente fica preso no celular, a gente fica preso a esses aplicativos, achando que é ali que a gente vai encontrar a nossa salvação. E não é bem assim, na grande maioria das vezes. Além de tudo isso, ainda mostra o filme que a gente tá sempre procurando gratificação por tudo, né, a gente sempre tá procurando recompensas. Quando a gente tá usando um aplicativo, a gente quer o feedback de alguém, a gente quer um like, a gente quer um retweet, a gente quer uma manifestação que seja de alguém. E isso é uma espera por uma gratificação que vai deixando a gente cada vez mais maluco se a gente não tem uma cabeça mais centrada e tal, pra poder aguentar o fato de que nem sempre a gente vai ter as respostas que a gente quer. Então, o filme todo tem todos esses temas em tão pouco tempo, e isso é um grandissíssimo mérito de roteiro que consegue condensar esses temas dentro de uma história de suspense. E funciona muito bem. É um filme italiano, original da Netflix, e que funciona de uma forma fantástica pra mostrar tudo isso sem apelar. Porque no fim das contas, o que acontece com o Nick é o seguinte, a gente acha, tanto ele quanto nós aqui, a gente acha que a gente tá consumindo os aplicativos, mas na verdade eles que estão consumindo a gente. Muitos desses aplicativos podem gerar monstros, ou despertar os monstros dentro das pessoas. Também a gente vê isso em comentários. Aqui no próprio canal a gente teve um exemplo disso, quando a gente fez a crítica do The Witcher, né, que a gente teve aí, a gente só deu a nossa opinião e teve uma onda de hate a respeito, foi justamente por conta disso. Essas coisas de usar aplicativo e você sentir essa liberdade pra você se sentir superior ao outro, isso faz com que as pessoas acabem se tornando pequenos monstros, pequenos ogros que não têm vida própria, enfim. Isso é uma coisa que é real, e esse filme mostra de uma forma até didática. No filme, o Nick acaba descendo as profundezas do seu subconsciente, entrando em teorias paranoicas por conta das coisas que ele acaba falando nesse aplicativo e tudo mais. E isso a gente vai, como falei, vai acompanhando não só com a direção, mas o roteiro também vai dando aquela entrega um pouquinho, tira um pouquinho. A gente vai, acha que sabe alguma coisa, dá um outro caminho. Apesar do filme ser muito curto, ele é um filme que, ele prende tanto a gente, que quando a gente termina de assistir, a gente acha, poxa, mas já acabou? Assim, o filme tem começo, meio e fim, são satisfatórios, mas a gente pensa, poxa, poderia ter desenvolvido mais ainda as ideias. Até porque o grande barato desse filme é que a gente acompanha a jornada do Nick até essa profundeza do seu próprio subconsciente. E nesse caminho, a gente acaba se reconhecendo também. As pessoas que usam muito o aplicativo, as pessoas que usam muito as redes sociais, acabam, de certa forma, se reconhecendo aqui na história do Nick. E é por tudo isso, então, que pra gente aqui do Canal 5 Tons, esse filme recebe a nota 9, porque ele poderia ter um pouquinho mais de desenvolvimento, por isso que não recebe 10, poderia ter desenvolvido mais ainda, porque a gente tá querendo mais. O filme deixa a gente com esse gosto de querer mais, né? Então, fica faltando um desenvolvimento melhor, de certa forma, pra que a gente possa acompanhar toda essa história de uma forma mais ampla, mais abrangente. Mas o que já tem aqui já é excelente. É um filme absolutamente recomendável pra todo mundo que usa as redes sociais, ou seja, todos vocês que estão assistindo esse vídeo. É bom que assista, porque aí a gente vai começar a perceber certas coisas, certos tiques de comportamento que nós temos e a gente pode até tentar mudar isso. É um filme educativo. Olha só. Bom, por hoje é isso, então. Obrigado a você que assistiu esse vídeo até aqui. E a gente se vê aqui no Canal 5 Tons pra falar mais de filmes e séries da Netflix, lançamentos no cinema, etc e tal. Abraço e até logo. E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri